Bom dia investidor, começando mais um Info Mané na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa terça-feira, hoje é dia 12 de julho, agora são 10 horas e 10 minutos. O programa hoje vai acabar pontualmente às 10h20, 10h22, por aí, porque hoje já 10h30, já tem a Paula Barra que vai entrar ao vivo aqui com o Rafael Figueiredo, vai ser um programa muito legal, aliás, são dois programas muito legais que vão ter hoje na Info Mané TV. Às 10h30 o Rafael Figueiredo vai fazer uma análise mostrando as 10 small caps que ele acredita que vão subir entre 70% e até 100%. Isso porque ele está enxergando um movimento de alta na Bolsa, a onda 3 se formando e tem algumas ações que não acompanharam esse movimento e tem tudo para subir. O Figueiredo vai fazer essa lista das 10 small caps. Então, imperdível o programa, análise do Figueiredo. E também, hoje, às 5h, eu vou entrar ao vivo para falar do balanço dos 60 dias de Michel Temer. Hoje completam os 60 dias que o presidente Interino assumiu o comando desse país tão problemático, vamos dizer assim. Foi um bimestre muito turbulento. Eu diria que começou bem pior do que terminou, né? Foi uma sequência de escândalos, afastamentos de ministros. E hoje parece que as coisas já estão um pouquinho mais solidificadas e o plano econômico, principalmente, que é o principal que o Michel Temer tem demonstrado preocupação, o plano econômico começa a ganhar cada vez mais corpo. Hoje eu vou trazer, então, o Jason Vieira, economista de longa data, hoje ele é economista chefe da Infinity Asset e também o Leonardo Pagliuca, ele que é um dos editores do Terraço Econômico, o blog parceiro do InfoMoney e também é mestre em economia pela Universidade Freiburg, na Alemanha. Então, um programa de alto nível, convidados de alto nível. Hoje o InfoMoney tem uma série de programas super legais para vocês. E para quem não viu ontem, né? Já deixo o convite, o Luiz Fernando Roxo esteve aqui ontem para falar de estratégias de opções nessa semana que antecede o vencimento de opções e costuma trazer muita volatilidade, principalmente para a Petrobras e várias blue chips que mais têm negociação no mercado de opções. Bom, sem mais delongas, hoje o dia está bem parecido com o dia de ontem, né? Um rally nas bolsas, tanto no Brasil como no exterior. Ontem a S&P fechou na máxima histórica. Os motivos são praticamente os mesmos. O rally Made in Japan e Made in China, o noticiário das duas principais economias asiáticas, começam a manter o mercado em uma inércia positiva, né? Primeiramente, no Japão, o Shinzo Abe, o partido dele que ganhou as eleições no fim de semana, já tem deixado claro que quer colocar estímulos agressivos e hoje já ganhou até aval do ex-presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke. Ele falou que para o Shinzo Abe continuar agindo de forma decisiva para derrotar a deflação, que é o contrário da inflação, né? Aqui os preços sobem demais e causam inflação. Quando os preços caem demais, provoca a deflação. Esse é o problema do Japão. As pessoas não consomem, então a economia não anda, os preços não reagem. Em reunião com o Abe, o ex-presidente do Federal Reserve disse que as medidas de crescimento já adotadas por Tóquio vêm funcionando bem e que o governo japonês precisa prosseguir com sua agressividade política de estímulos, que ficou conhecida no mercado como Webinomics. Com isso, ele vai encerrar o ciclo de crescimento negativo dos preços. Quem disse isso foi o porta-voz do Shinzo Abe, o Hamada, que também participou do encontro. E sobre China, os dados não foram muito positivos, os últimos dados de preço divulgados, então aumenta a expectativa de que venham estímulos por parte da economia chinesa, né? Isso se reflete principalmente nos preços das commodities. Hoje o minério de ferro subiu 6,65%, quase 60 dólares. Está em 59,38, lembrando que um banco grande, acho que foi o Morgan Stanley, não lembro exatamente qual banco, a gente publicou a análise ontem, ele não espera o minério acima de 50 dólares no final desse ano. Já está em quase 60. Quem também está subindo é o petróleo, né? Além de toda essa expectativa por estímulos, o petróleo também acaba ganhando força nos conflitos que estão acontecendo na Nigéria, que podem impactar a produção desse importante produtor do ouro negro. O petróleo sobe na faixa de 3%, está em um pouco acima de 47 dólares. Bom, aqui no Brasil, teve um dado bem importante, que até pode ser visto de maneira negativa, vou até dar uma olhada nas ações do setor de varejo, mas também pode aumentar a expectativa de corte de juros, né? Isso porque a inflação já começa a dar uma arrefecida, bem de leve, mas está arrefecendo, e os dados de venda de varejo foram muito pior do que esperado, sinalizando que a gente pode só precisar de um estímulo na política monetária, né? As vendas caíram 9% na comparação maio 2015 com maio 2016. A expectativa era de 6,3% de queda, ou seja, bem pior do que o esperado. O Comércio Varejista Nacional também registrou variação negativa de 1% no volume de vendas em relação a abril, né? Comparando abril com maio. Ainda na agenda tem toda a discussão em cima da votação, que vai definir o substituto do Eduardo Cunha, a gente já viu que está uma bagunça, a gente tem já pelo menos 7, 8 candidatos, nenhum tem uma base consolidada de apoio, então a política vai continuar trazendo um pouquinho de dor de cabeça para aquele investidor que quer montar uma posição mais tranquila e segura de longo prazo na Bolsa. Mas no resto, o mercado tem mais motivos para comemorar do que para ficar preocupado nessa sessão. Só dá uma olhada nos índices internacionais. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Futuro, sobe entre 0,4% e 0,6%. O S&P fechou na máxima histórica ontem e hoje já está estendendo essas altas. Na Europa, as bolsas também sobem, destaque para o Fitsimibe, que sobe 3%, e Bex, 35% de Madrid, e Fitsimibe é de Milão, e 35% é de Madrid, os dois sobem mais de 2%. Ah, e vale lembrar, na Europa o mercado começa a comemorar a indicação da Theresa May, ela que vai substituir o David Cameron como primeiro-ministro britânico, e ela é do Partido Conservador, já fizeram muitas referências até à Margaret Thatcher, queridinha dos liberalistas, dos liberais, e o mercado acaba comemorando um avanço do Partido Conservador mesmo após o Brexit ter decidido pela saída do Reino Unido da União Europeia. Bom, sem mais delongas, para não atrasar o programa da Paula Barra e do Figueiredo, vamos falar dos maiores altas e baixas do Ibovespa nesse momento. Maior alta, mais uma vez, não é novidade. CEMIG, por que não entrou na carteira do Infomoney? Eu fico me perguntando. É uma ação que tinha tudo para subir, tinha muitos riscos, mas de fato está subindo. Ontem a gente fez uma matéria muito legal de CEMIG, mostrando que o mercado está dando benefício da dúvida, e só de dar o benefício da dúvida a ação já subiu 50%. Agora deve estar aumentando esses ganhos, já que está subindo 5,15% no começo desse pregão. Maior alta do Ibovespa. Logo atrás vem o Team Commodities, CSN subindo 4,5%, Vale 3, Vale 5, subindo entre 4 e 3,9%. Gerdau, Petrobras subindo 3,5%. Pão de Açúcar aparece subindo 3,5% também, Pão de Açúcar soltou dados consolidados do segundo trimestre. A Receita Líquida atingiu R$ 16,7 bilhões, um crescimento de 5% ajustado pelo desempenho, pelo efeito calendário. Destaque para o sólido desempenho da rede Açai. Sobre a Via Varejo, o crescimento da Receita Líquida no conceito mesmo as lojas foi de 2,6%. Vamos dar uma olhada nas ações da Via Varejo? Na verdade são as Units, né? Vivar, 11%, subindo 3,71%. O mercado gostou dos dados operacionais de Pão de Açúcar. O papel começa a reagir positivamente no pregão. Destaque de queda apenas para Braskem, Bradesco, Cróton, CESP, COSAN, Fibra e Bradesco Ordinário. Braskem é maior queda 0,8% e Bradesco Ordinário caindo 0,11%. Quedas bem residuais, vamos dizer assim. A única queda mais forte é Bradesco 4 e Cróton caindo mais de 0,5%, entre 0,5% e 0,6%. Mais o dia predominantemente de queda. Do destaque do noticiário, vale a pena falar da B2W. O papel, a lojas americanas passou a deter agora 62,3% de capital da empresa. B2W sobe 62,3%. BTG Pactual anunciou que está engajado nas discussões referentes ao potencial aquisição do Banife, a atividade do Banco Português aqui no Brasil. Segundo o comunicado da CVM, BTG Pactual sobe 0,58%. Banco do Brasil, o presidente do Banco afirmou, após se reunir com o presidente de exercício Michel Temer, o presidente do Banco é o Paulo Caffarelli, que a instituição pretende continuar aumentando sua carteira de crédito, mas obviamente será um crescimento voltado para um crédito de qualidade. Não vai ser aquele crescimento exacerbado que a gente viu nos últimos dias. O Banco do Brasil reage positivamente, subindo 2,3%, subindo mais do que Itaú e Bradesco. Itaú sobe 0,28%, Bradesco cai 0,6%. Talvez a notícia de que o primeiro passo para uma gestão mais inteligente do Banco do Brasil acaba animando os investidores que investem no setor financeiro. Bom, também queria falar direcional, uma imobiliária muito bem vista pelos investidores. Também é uma boa pagadora de dividendos. Soltou dados operacionais. A ação sobe 1,42%. Ela divulgou que as vendas líquidas totalizaram R$ 66 milhões no segundo trimestre do ano, uma queda de 40%. E no primeiro semestre, assim, as vendas cresceram 24% na comparação com o primeiro semestre do ano passado para R$ 184 milhões. Segundo trimestre ruim, primeiro semestre bom para a empresa. Continuando, agora falar um pouquinho de empresas problemáticas. Eu quero falar de General Shopping Oi. Duas empresas com sérios problemas de endividamento. A General Shopping teve o rating rebaixado pela agência de classificação FIT. O rating caiu de CC para C. A ação sobe 6% o pregão de hoje. É uma empresa que ganha muito com a queda do dólar, que ela tem um endividamento muito alto com o dólar. O dólar hoje cai para 3,289, queda de 1,25%. Esse é o dólar futuro. Mesmo após o resultado do leilão de sobe e reverso que o Banco Central fez, os 10 mil contratos ofertados foram aceitos pelo mercado, foram 8 mil para setembro e 2 mil contratos para outubro. Logo depois, o dólar já foi para a mínima do dia, meio que ignorando a reação do Banco Central. A ação da Oi está em leilão. A ação da Oi vai abrir com uma leve alta de 1,57 para 1,61. Ontem, um dos maiores fundos do mundo, o Ontario Teachers Pension Plan, transferiu sua participação para a Point State Capital, um veículo de investimento de própria propriedade do Ontario Teachers Pension Plan, um fundo de pensão dos professores do Canadá. Quando o fundo perde participação, as ações perdem participação significativa no fundo, eles jogam para esse Point State Capital, um head fund que faz parte do Ontario. Esse head fund, inclusive, ficou famoso recentemente por ter projetado o crash do petróleo e até uma entrevista recente do CEO do fundo, o Zach Stieber, ele falou que a economia da Arábia Saudita é economicamente insustentável. Bom, esses são os destaques da pauta. Ah, de Croton e Estácio, vale a pena mencionar, tiveram a recomendação elevada de neutra para compra pelo Santander, mesmo assim, a ação da Croton cai, a ação da Estácio opera bem próxima da estabilidade. E para fechar, a ação da RealPool, a dona da Brastemp, o código é WHRL4, a ação já abriu subindo 24%, a dona da Brastemp vai fazer uma OPA para fechar o capital da empresa. Dessa forma eu me despeço, tenham todos um bom pregão, agora fiquem com Rafael Figueiredo e Paula Barra para falar das 10 small caps que você precisa acompanhar nesse semestre e já deixo convite hoje, 5 da tarde, ao vivo, Papo Cabeça com Jason Vieira e Leonardo Paliuca sobre os 60 dias de Michel Temer no governo. Forte abraço, bons investimentos e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto